Meus amados, recentemente teve a segunda marcha para Exu, lá em São Paulo, na Avenida Paulista. Em relação a isso, os espíritas têm todo o direito de fazer a marcha deles para quem eles acreditam. Da mesma forma que tem a marcha para Jesus durante anos, para a gente cristão, eles também têm o direito de fazer a marcha deles, não é verdade? Só que nessa marcha para Exu, teve um pessoal lá, crente, que ficou lá evangelizando, entendeu? Eu vou mostrar o vídeo para vocês aqui, tá bom? Vê aí, e depois eu vou voltar dando a minha opinião. Simbana, vamos fogo! Meu corpo, meu corpo, teu corpo é o templo do Espírito Santo. Em plena marcha Exu, os amigos da Ludmilla aqui. Esse espírito pequeno, Deus, destruiu a vida do homem. Se ninguém me arrumar, eu não sei por mim. Eu tenho filhos que é matar o lance, e na vida do homem, eu tenho medo de ficar. Somente Jesus salva e liberta o homem do poder do pecado. Somente Jesus salva e liberta o homem do poder do pecado. Intolerância religiosa é crime. Vai lá e processa, chama o político, tá aqui a polícia. Chama lá, manda prender. Vai lá, vai lá. Vai lá, processo. Somente Jesus salva e liberta o homem. E aí, galerinha, vocês viram aí? O que vocês acharam dessa atitude dos crentes evangelizar na marcha para Jesus? Sinceramente, pessoal, eu não sei aonde esse pessoal aí da igreja estava com a cabeça para ir lá evangelizar em marcha para Exu. Pelo amor de Deus, né, pessoal? A gente já é tão massacrado por várias religiões. E tudo que a gente faz, qualquer coisa, é intolerância religiosa. Tudo que você vai fazer, tudo que você vai falar, até se vocês pudessem ler o nosso pensamento, eles iam falar, ah, vocês estão tudo intolerantes e religiosos. Aí vai o cambada desses crentes malucos, para mim, são tudo malucos. Evangelizar em marcha para Exu. Deixa o pessoal em paz. Deixa os espíritos em paz, fazer a marcha deles para quem eles quiser. Evangeliza. Eles tinham que evangelizar em outro canto da rua. São Paulo é tão grande, mas tão grande, que eles podem escolher qualquer lugar para evangelizar. Mas logo na marcha para Exu, afrontar, isso é uma afronta para eles, gente. E queima o filme dos outros crentes também, pô. Porque nem todo crente é assim, não. Eu não tenho nada contra o espírita, não. Eu já fui espírita. Mas, pô, fazer essa afronta, isso é uma afronta. Contra os espíritas. Entendeu? Pessoal, eu quero mostrar também, agora para vocês, o vídeo do Vic Vanilla. O que ele diz sobre a marcha de Exu. E logo em seguida, depois, eu vou voltar para mostrar um outro vídeo da Baby do Brasil. Uma visão que ela teve. Ela fala que foi arrebatada, abduzida. É cada coisa que a gente escuta, pessoal. Só Jesus. Primeiro, vamos ver o vídeo do Vic Vanilla. Depois, eu vou voltar aqui e vou comentar sobre o assunto da Baby do Brasil. Adeus. A esse pai de infinita misericórdia foi com as tuas águas ter me lavado de toda a podridão que me secava. Inclusive, hoje eu vou falar no Círculo dos Luminados, na nossa aula, aos irmãos do Círculo, sobre essa questão de egrégoras. Essa questão de espiritualidade. Gente, chegaram mensagens de um cara conhecido nas redes sociais por fazer vídeos com o tal Tata de Quimbanda, que inclusive é um dos nomes que estiveram aí na marcha, para Exu, nas marchas de destaque, falando que esse Tata de Quimbanda fazia assédio e dizia que, para concluir trabalhos, a adepta teria que deixar ele ejacular no rosto. Se liga. Que a Quimbanda está podre, todo mundo sabe. Mas não é só golpes de trabalhos que não são feitos. Tem estuprador lá dentro. Tem assediador de mulher. Um deles, um suposto assediador, estava na marcha, para Exu. É um que vocês gostam muito. E a voz é do adepto dele. Essa foi foda, j***. Ela era um monte de... A chama de três gabarias. Era mesmo, j***. Galera, agora eu vou mostrar para vocês um trecho de um vídeo, num podcast, que a Baby do Brasil conta que em 1999 foi abduzida e teve várias visões. Eu não sei se você vai acreditar nisso, não sei. Fica a teu critério. Mas eu quero compartilhar esse vídeo com vocês. Eu gostaria que você comentasse aí o que você acha disso tudo. Da marcha para Exu, o que você acha disso. Do que o Vídeo que Vanilla falou. Do que a Baby do Brasil... Da visão da Baby do Brasil. Enfim. Fica à vontade para comentar, pessoal. Eu quero que você comente. Participe aí do vídeo, beleza? Mas, ó, não esquece. Deixa teu like. Se inscreve nesse humildezinho canal. Ativa o sino, beleza? Fiquem com Deus e com o vídeo. Foi isso. Eu fui abduzida em maio de 1999 e voltei com um grande chifre no meio da minha testa. Como que você foi abduzida? Quem te abduziu exatamente? Ele falou assim, olha, eles chamaram você. Você vai lá no planeta. Tem um nome que eu também não vou dar ebob, não. E eu senti o meu corpo descendo assim por dentro da cama e entrando lá para o lugar embaixo que ele chamava de laboratório. Aí, quando eu vi, eu estava deitada numa bolha. Parecia uma água viva, assim, sabe? Quando eu olho lá para dentro, tinha uma quantidade de pessoas em círculo lá no final. E nesse círculo, eu reconheci a figura que negovende para nós da Maria, o Cristo e mais outros. Eu falei, nossa, Jesus está ali, que bom. Qual o fundamento disso? Ele levou-me aonde? Agora, vamos lá. O dia que eu fui arrebatada e que eu fui levada no terceiro céu, que nem Paulo foi, em maio de 1999, a primeira coisa que Deus falou para mim, sim, eu vou tirar tudo o que foi colocado em você. Eu vou tirar tudo o que foi colocado em você.